Mais um jogador do futebol japonês interessa a diretoria do Goiás e dessa vez com conversas ainda mais avançadas. Estou falando no caso do centravante Lincoln, um atleta de apenas 21 anos de idade que chegou na reta final da Série B com a equipe do Cruzeiro. Marcou um gol, deu duas assistências em apenas nove partidas. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes. Ele que pertence ao Viso Kobe, equipe tradicional do futebol japonês. Até quando vai o seu contrato por lá? O seu salário, quanto ele ganhava em solo japonês quando se transferiu aqui do Brasil saindo do Flamengo? E no Cruzeiro teve uma drástica redução. Qual é esse salário? Será que é uma quantia ok para a diretoria do Goiás imaginar no ano que vem? Em relação também para começar o ano com duas opções de camisa 9. Será que Lincoln e o Nicolas é pouco para o Goiás que sonha também porque não em chegar mais longe nas suas competições de mata-mata? Quero trazer os detalhes para vocês. E também uma comparação inevitável, que no caso seria com o Pedro Raul, o artilheiro do Goiás, o artilheiro brasileiro no Campeonato Nacional. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só a gente começar, mas eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar o vídeo onde eu falei sobre o Marcos Júnior, atleta também de 29 anos, pertence ao Yokohama Marinos do futebol japonês. Esse Fluminense Vitória está sim na mira do Goiás. Vou deixar esse vídeo na tela final. Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida aí no seu veículo nesse final de semana, a partir de R$11,00. Isso mesmo, sem considerar as outras opções aí de melhoras para o seu carro em geral, limpeza de estofados, polimento cristalizado e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do Instagram do Brasil Lava Rápido. Já vai lá, confere as melhores alternativas aí para o seu final de semana. Ele tem 5 unidades espalhadas por toda a Goiânia e também em Aparecida de Goiânia, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde. Vou deixar o link aqui embaixo, também no primeiro comentário fixado. Já vai lá, comenta com seus amigos e caso você feche algum tipo de serviço com eles, avise que veio aqui pelo Goiás. E isso que ajuda bastante também em nosso projeto. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre mais um jogador do futebol japonês interessando ao Goiás, que no caso é do centroavante Lincoln, um atleta de 21 anos de idade. Essa informação foi confirmada pela rádio Itatiaia, já que ele não irá continuar no Cruzeiro para o ano que vem. Existe essa possibilidade com o acesso da Raposa. Entretanto, não houve algum tipo de acordo entre o Viseu Kobe e a equipe do futebol japonês, onde ele tem contrato até janeiro de 2024 com o Cruzeiro para a continuidade do Lincoln no ano que vem. Então, dessa forma, além do Goiás, outros clubes do futebol brasileiro, segundo a rádio Itatiaia, estão assim de olho no jogador. Segundo o pessoal do Imprensa Verde, essas negociações com o Goiás estão mais avançadas ainda e o Lincoln pode sim ser anunciado nos próximos dias, até mesmo batendo com aquelas outras informações que o Goiás iria começar a anunciar os seus primeiros reforços ainda nessa semana, no comecinho do mês de dezembro, barra o final do mês de novembro, que já se foi. Então, essa informação envolvendo o Lincoln, um atleta que é muito jovem, tem apenas 21 anos de idade, surgiu com muito destaque lá no Flamengo, rápida passagem também no futebol japonês, daqui a pouco fala um pouco mais sobre os seus números. E no Cruzeiro, nessa temporada de 2022, chegou já bem na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, ele teve 15 partidas disponíveis, possíveis para ele poder participar, no caso, na reta final do Brasileirão. Ele entrou em nove delas, sendo 27% do tempo como titular. Marcou um gol e também deu outras duas assistências. O seu gol foi de pênalti contra o Náutico, também deu uma assistência contra o Criciúma, e a outra eu não vou conseguir lembrar aqui de cabeça. O meu irmão, que é cruzeirense, ele tem um canal aqui do Cruzeiro também, então se você vê um camarada parecendo comigo aqui, falando parecido comigo sobre as notícias do Cruzeiro, é esse meu irmão, tá? A gente passou um tempo lá em Minas Gerais, até assistir essa estreia do Lincoln que foi contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, não foi tão bem. E, de fato, os números dele pelo Cruzeiro, pode não parecer assim, coisa horrorosa não. Nove jogos, um gol, duas assistências, nenhum cartão amarelo, nenhum vermelho. Ele foi apenas 27% do tempo como titular na Raposa, né? Mas não encaixou, o estilo de jogo do Lincoln com o Cruzeiro não funcionava, eu acredito também porque ele chegou já na reta final da temporada. Eu achava o Lincoln um pouco mais pesado do que o restante do time do Cruzeiro, que sempre tinha uma agilidade muito grande, né? Pelos lados do campo, o próprio Jajá, do outro lado ali você tinha as presenças de outros laterais, como o Bidu, né? Pelo lado esquerdo, o meio de campo com maior movimentação, o Lincoln meio que ficava um pouco deslocado, mas entendo também essa característica de não dar tão certo assim, porque é um jogador que chegou basicamente com apenas 15 jogos na reta final da temporada. A sua outra assistência, consegui confirmar aqui, né? Uma contra o Curiciúma, lá no dia 4 de setembro, e a outra contra o CRB, uma vitória fora de casa por 2x0. O último jogo do Lincoln, né? Foi titular contra o Vila Nova, o Cruzeiro conseguiu perder para o Vila Nova aqui no Oba, 1x0, né? No dia 14 de outubro, também foi titular nos jogos contra o Sport, fora de casa, já naquela reta final, né? Com o Cruzeiro conseguindo acesso e o título em partidas que realmente estavam importantes, né? Valendo alguma coisa, ele foi titular contra o Vasco da Gama, uma vitória contra o Vasco que garantiu, né? O acesso do Cruzeiro na temporada. Também contra o CRB, essa vitória fora de casa, onde ele deu assistência. Diante o Cristiúma, ele entrou no segundo tempo, e a primeira partida dele como titular pelo Cruzeiro foi justamente contra o CRB, tá certo, né? Antes disso, só havia atuado como titular lá no futebol japonês. O seu primeiro gol saiu logo na segunda partida, né? Dele pelo Cruzeiro, no jogo contra o Náutico. Ele entrou faltando 27 minutos na segunda etapa, né? Para finalizar o confronto. Então, esses são os números do Lincoln pelo Cruzeiro. Até achei que ele iria continuar para o ano que vem, já que é um jogador que teve uma drástica redução de salário dentro aí do seu vínculo no Cruzeiro, já que, por exemplo, quando ele foi negociado do Flamengo para o Visio Club do Japão, que desembolsou ali mais ou menos naquela época, por volta, deixa eu até confirmar aqui para vocês, se eu não me engano, 3 milhões e pouquinho de dinheiro, se eu não daqui a pouco confirmo aqui certinho, mas ele foi recebendo mais ou menos 450 mil reais mensais. Esse era os vencimentos, né, do atacante o Lincoln lá no futebol japonês, e aqui no Cruzeiro ele aceitou essa redução para 150 mil reais mensais. Se o Goiás topar pagar esses 150, acho sim um bom negócio. Mas se for mais do que isso, 200, 300 mil, na minha visão, o Goiás já tem o Nicolas, que é um jogador experiente, eu iria atrás de outro que conhece bem o Campeonato Brasileiro. Se for nessa quantia de 150 mil, acho que é totalmente compreensível você começar o ano com essas duas opções de camisa 9, o Lincoln de 21 anos e o atacante, o Nicolas, né, se eu não me engano ele tem 32, 33, já é um cara que conhece um pouco mais aqui o Goiás. Seguindo aqui com o vídeo, eu já peguei aqui o número certinho da venda, né, do Flamengo para o Viseu Kobe, no caso foi de 3 milhões de dólares, naquela época em janeiro de 2021, no dia 14 de janeiro, na cotação daquela época, 15 milhões e 600 mil reais em parcelas reais serem pagas durante o ano de 2021. Então essa quantia o Lincoln que surgiu também com bastante destaque nas categorias de base do Flamengo. Nesse ano também pela Jota League, a primeira divisão do futebol japonês, ele participou de 8 jogos, de 24 possíveis lá no futebol do Japão, apenas 13% do tempo como titular, não fez gol, não deu também nenhuma assistência por isso, né, esse empréstimo ao Cruzeiro nessa temporada. Em relação aos seus números quando ele surgiu, ainda no Flamengo, lá no ano de 2017, ele participou ali, por exemplo, pela seleção brasileira no Sul-Americano Sub-15, em 2015 Sul-Americano Sub-17, no ano de 2017 e também no Mundial da mesma categoria naquele ano, né, foram 7 jogos com 3 gols marcados pela seleção brasileira, a última participação dele com amarelinha foi no Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2019, onde ele marcou 3 gols em 9 jogos. Pelo Flamengo, 4 partidas em 2017, em 2018 mais 22 jogos, 2 bolas na rede e em 2019 com mais 17 atuações, 3 gols e outras 2 assistências. O último ano dele pelo Flamengo, naquela temporada de 2020, que terminou basicamente em 2021, ele entrou em campo 20 vezes com 3 gols marcados e 1 assistência, sendo um desses seus gols, né, naquela temporada pelo Campeonato Brasileiro, pegando aqui certinho seus números pelo Brasileirão, 14 jogos em 2020, 1 gol marcado e 1 assistência. Chegou ali com uma certa expectativa no Viseu Coupe, mas não para ser aquele centroavante já titular e de imediato, tanto é que em 2021 ele participou de 18 jogos, marcou 1 gol e agora na temporada de 2022, mais 13 partidas, 3 gols marcados, até começou bem a temporada, mas acabou perdendo um pouco de ritmo, né, antes de ser repassado ao Cruzeiro. 1 metro e 78, destro 73 quilos, em relação às suas principais características, é aquele centroavantão de área mesmo. Tem um bom oportunismo, também vi ele finalizando bem naquelas bolas de primeiro, né, que é muito importante isso para um jogador que fica ali próximo da área. Bate bem pênalti, tanto é que ele converteu, né, a sua oportunidade nesse jogo entre Cruzeiro e Náutico na última Série B do Campeonato Brasileiro. De fato, no Cruzeiro não encaixou muito bem com o estilo de jogo, mas eu acho que é um jogador que não é durão, tem uma boa movimentação, não é aquele cara muito duro, né, que recebe ali a bola, não sabe o que fazer, muito pelo contrário, consegue fazer, sim, uma boa tabela, uma boa parede, né, escorando ali para outros jogadores pelos lados, e também tem uma boa velocidade, se colocar ali, por exemplo, em uma correria, pode não ser tão veloz quanto o Marco Júnior, né, que é outro nome que vem sendo especulado no Goiás, mas eu acho ele até mais rápido do que o Vinícius, do que o Nicolas ou até mesmo o Pedro Raul. Em relação à quantidade de gols, é igual eu falei, é, o Pedro Raul é insubstituível dentro da realidade financeira do Goiás, só se fosse lá no Flamengo e tirasse o Pedro ou o Gabigol para a gente ter ou o cano do Fluminense, né, ou algo dentro desse sentido, porque o Pedro Raul marcou 26 gols na última temporada, isso para a realidade do Goiás, é impossível de contratar outro jogador à altura, mas dentro das possibilidades do mercado, acho que o Lincoln seja, sim, esse nome interessante, vai depender muito dos vencimentos dele aqui no Goiás, como eu falei, se for propagar essa quantia de 100, 150 mil, acho até compreensível, começa com o Lincoln e o Nicolas no começo da temporada, acho que pode dar certo, mas aí se vê, ó, esses dois aí não estão funcionando, aí para o Campeonato Brasileiro, tenta fazer uma investida maior, mas se, por exemplo, for para pagar esse salário a metade, 200, 250 mil, na minha visão eu iria atrás de um outro jogador, né, com outras características, com maior experiência também na primeira divisão do Brasil. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo também sobre essas movimentações do Goiás no mercado da bola, como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, antes do jogo da seleção brasileira, já gravei um vídeo falando sobre o Marco Júnior, vou deixar esse vídeo na tela final, também pode conferir o nosso canal de Cortes, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, assim também como o nosso apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida no seu veículo, a partir de R$11,00. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, valeu galera! E aí Tchau.